Bom, voltando aqui, pessoal, olha só que eu vou, antes da gente continuar, deixa eu só mostrar aqui para você, rapidinho, tá? Bem rápido mesmo. Olha só a história do Carlos. Veja só, Carlos, tá? Carlos participou da última semana gratuita. Olha o resultado aqui que o Carlos teve, tá? O Carlos teve aqui, vamos ver. Eu comecei, falou, uma meta de 100 mil meios, só que, num item só, nós já passamos isso, já. Estou pensando em 300 meios, até meio milhão, que não é impossível, é, de uma licitação a gente consegue isso. Aqui, eu tenho um salário fixo e tenho tudo que eu ganho, é 5% de comissão. O senhor pode falar por 5%? É 5%. Mas aí, valeu, dependendo do volume, o que é importante, a gente pode, a gente conversa o caio para 3, de 3,5%, mas geralmente 5%. Excelente. Em quanto tempo, após ter começado o curso, o senhor já ganhou a primeira licitação ou cotação? Claro, se não, na primeira semana do curso, já tinha ganho a cotação, já tinha ganho a dispensa. Excelente. Em quanto tempo, após ter começado o curso, o senhor já ganhou a primeira licitação ou cotação? Na primeira semana do curso, já tinha ganho a cotação, já tinha ganho a dispensa, eletrônica, e assim, não. Em 15 dias, a gente já estava com uma ata de empregão, já em mãos. Excelente. Carlos, você já conseguiu chegar ao analista Máster, que ganha no mínimo 10 mil reais por mês? Já, já. Com dois meses de curso, eu já tinha batido essa meta. Bom, pessoal. Pessoal, o que acontece? O Carlos participou da semana gratuita, já na semana gratuita, ele já conseguiu ganhar ali a sua primeira cotação. E veja bem, quando eu falo, acima de 10 mil reais por mês, o áudio está ok. Perfeito, pessoal, muito obrigada. Você viu o que o Carlos falou ali. Em uma semana, ele já tinha ganhado cotações, dispensas, licitações. Em dois meses, ele já estava faturando acima de 10 mil reais por mês. E algumas licitações que ele ganhou, na faixa de 100 mil reais. E calma que eu vou te explicar como é que você também pode fazer isso. Eu só trouxe aqui a história do Carlos. O Carlos tem 44 anos, ele mora no Rio de Janeiro. E durante a semana do analista de licitação, você vai conhecer mais centenas de histórias de outras pessoas, de todas as cidades, todas as regiões do Brasil, de todas as idades, que tem esse tipo de resultado, esse tipo de faturamento. E o que traz o Carlos a ter esse tipo de resultado? O comprometimento que ele teve. Ele assistiu as aulas, ele participou, ele aplicou os conteúdos, tá? Então, tudo vai depender do comprometimento. O tanto de comprometimento que você vai ter na semana é o compromisso que você vai ter consigo mesmo e vai estar totalmente ligado aos resultados que você vai escalar a partir daí na sua carreira como analista master de licitações, tá? E agora eu vou compartilhar aqui, vou voltar e depois a gente vai para uma prática, tá? A aula de hoje vai ser um pouquinho mais longa, mas realmente eu preciso mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui é o principal site onde acontecem as oportunidades, tá? De vendas, de oportunidades. Esse aqui é o chamado Compras GovBR, Antigo Compras Net, se você nunca viu esse site aí na sua frente. Nesse site a gente tem dezenas, dezenas não, centenas. São de 200 a 900 licitações por dia que a gente tem aqui, ó. Só vou te mostrar como é que funciona. A gente clicando aqui, ó, o site é www.gov.br barra compras e eu peço que você não faça nenhum passo a passo agora. Eu peço que você foque 100% em mim. É muito importante que você foque aqui 100% em mim, tá? Ó, só hoje, a gente clicando aqui, ó, em consulta detalhada, só hoje, só hoje eu tive aqui, ó, no dia 16 do 5, o dia da nossa live, tá? Ó, olha só. 435 oportunidades, 435 licitações. Gente, olha só, 435 licitações por dia. Flávia, por que você não fica aí sozinha ganhando todas as licitações? Porque nem se eu quisesse, respondendo a pergunta do José. José, o mercado tá cheio de maus profissionais, o mercado tem escassez de bons profissionais, a gente tem 95% de amador que não sabe o que tá fazendo, que tá participando ali, ó, com a cara e a coragem. É a mesma coisa de você pegar o seu carro e dar pra uma pessoa que não sabe dirigir, sem ensinar. O que vai acontecer? Ela vai estourar o carro no primeiro poste. Agora, se você prepara a pessoa, né, você vai lá, ela passa ali, você dá o GPS pra ela, pronto, os riscos estão totalmente ali contidos, diminuídos, com supervisão. Então, aqui, nós temos uma escassez, hoje, no mercado, de bons profissionais. Tem muito profissional, e aqui, ó, com todo o respeito da palavra, quem me conhece sabe que eu sou 100% sincera, tá? Não tem meias palavras, não tem mentira, 100% sincera, o que tiver que falar, eu vou falar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, infelizmente, o mercado tá cheio de maus profissionais, profissionais que não sabem atuar, que trabalham com falta de profissionalismo. E se você quer se tornar uma lista master de licitação, você vai fazer parte de menos de 5% da elite, que sabe como atuar, que tem resultado significativo, que traz segurança, tanto pra sua carreira, quanto pra carreira dos seus clientes, tá? Então, ó, só nesse site, eu tive 435 oportunidades, que nem se eu quisesse, eu não conseguiria participar de todas, é humanamente impossível. Então, tem espaço pra todo mundo que realmente sabe trabalhar. E quem não sabe trabalhar, infelizmente, vai ficar comendo o resto de tubarão. As sobras que o tubarão deixa pra trás, vai pegar as piores oportunidades, vai perder tempo, vai perder muita licitação, e as que ganha ainda são aquelas que não são as melhores, tá? Não sabe nem escolher a licitação que vai participar. Aqui ainda, a gente, dentro desse site, esse aqui é um dos sites, como eu te mostrei, só que a gente não tem só licitação, a gente tem também as cotações, as dispensas eletrônicas. Vou falar um pouquinho mais pra você aqui sobre cotação, sobre dispensa eletrônica. Pode voltar aqui, abrir uma outra tela. Aqui, ó, vou voltar aqui no compras, tá? As cotações, as dispensas eletrônicas. Então, aqui, por exemplo, olha só quantas oportunidades que eu tenho, tá? Licitações são aquelas oportunidades de valores maiores. Eu tenho licitação de 80 mil, de 100 mil, de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 40 milhões, 100 milhões, não tem limite de valor. E as dispensas, se for por pequeno valor, ela tem uma limitação, eu vou mostrar pra você, 108 mil reais, 54 mil reais. Mas imagina só, um único trabalho você fechar no valor de 54 mil, de 108 mil, e você faturar em cima disso, seja com a sua própria empresa, ou seja com a empresa do seu cliente, pra você que não quer abrir empresa. Eu vou te explicar três formas que você pode atuar como analista de licitação. Então, aqui eu tenho oportunidades, ó, todos os dias de participar dessas dispensas eletrônicas, e tudo é feito 100% pela internet. Então, pra você que perguntou, sim, o seu trabalho, ele pode ser desenvolvido 100% da sua casa, sem você precisar sair da sua casa. Eu consigo, Flávia, me programar pra ter uma carreira aqui e participar só da minha casa? Sim, você consegue 100% da sua casa, tá? E, Flávia, você pode começar com investimento zero, tá? Então, vamos pro passo a passo que eu vou te explicar como é que você pode começar ali com investimento zero. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui a minha tela e eu já vou voltar pra prática, tá? Já vou te mostrar ali a tela do Comprasnet, a tela do Banco do Brasil, alguns sites que a gente vai ver um pouquinho agora e depois a gente vai aprofundar durante a semana do analista de licitação. Então, voltando aqui pro nosso PDF, pessoal, vamos lá. Ó, quais são as formas, então, que você pode atuar? Presta muita atenção, presta muita atenção, que isso aqui é muito importante pra você entender. Gente, foca aqui. Foca aqui agora, para tudo que você tá fazendo. Porque, senão, eu vou explicar se você não tá prestando atenção e aí você vai perder uma matéria super importante. Como que você pode? Quem que pode ser analista de licitação? Existem três formas, e presta atenção que eu vou ser muito sincera agora, três formas que você tem pra trabalhar como analista master de licitação, tá? Mesmo você que vai começar do absoluto zero, mesmo você que já trabalha com licitações e não tem esse resultado, quais são as formas de você se tornar um master, de você faturar acima de 10 mil reais por mês? A primeira forma, pessoal, é pra você que, Flávia, eu não quero entrar com o capital. A Flávia falou aí agora, minha xará. Eu quero entrar com zero capital. Não quero entrar com o meu capital. Posso começar? Pode. Existe uma forma de você trabalhar exatamente desse jeito, que é representando empresas dos seus clientes. Então, nesse caso aqui, ó, você não precisa ter capital por quê? Presta atenção. Eu vou lá, peguei aqui um edital, vou participar dessa licitação pra fazer uma reforma, tá? Essa reforma é num valor de um milhão. Uma reforma num valor de um milhão de reais. Eu tenho um cliente que tem ali uma construtora que faz esses serviços de reforma. Eu participo da licitação representando esse cliente. Aplico o conhecimento, o GPS do analista master de licitação. Eu ganho a licitação. Eu recebo minha comissão, tá? E eu vou falar como é que você pode aqui cobrar. Você pode, geralmente, a gente já cobra uma mensalidade do cliente, mais uma comissão pelo êxito. Essa comissão, ela pode variar de 1% a 6% normalmente. Não tem uma regra de bolo. Você viu o Carlos, que eu acabei de te mostrar, ele falou que ele cobra 5% mais um salário. Ele cobra um salário ali dos clientes dele, mais 5% de comissão. Então, se ele participou de uma licitação de 500 mil reais, faz as contas aí. Ele ganha 5% desse valor. Ele ganhando a licitação por esse valor. Então, aplicando o conhecimento do analista master de licitação, você ganha essa oportunidade, tá? Ganhou a oportunidade. Quem vai lá e fazer a reforma não é você, é o seu cliente. É a empresa que você representou do seu cliente. Por isso que você não precisa ter capital. Você só vai fazer a ponte entre o seu cliente, que não sabe como participar de licitação, não tem o conhecimento do analista master de licitação, e se tentar sozinho, ele vai perder a licitação. Isso se ele conseguir entrar, que é muito provável que ele nem consiga entrar naquela oportunidade, por falta de conhecimento mesmo, e aí que entra os seus serviços como analista master de licitação. Então, nesse caso aqui, você não precisa abrir empresa. Se você olhar depois no canal do YouTube, você vai ver todos os meus alunos, a grande maioria que já está faturando acima de 10 mil reais por mês, trabalha como pessoa física mesmo. A Paola, o Jefferson, o Carlos, o Alberto. Pessoa física, eles representam os seus clientes, e não precisa abrir empresa para isso. Você não precisa abrir empresa para isso. Você simplesmente trabalha como pessoa física, como autônomo, vai fechar um contrato com o seu cliente, e você vai passar a representá-lo naquelas licitações, tá? Então, essa opção te traz uma flexibilidade de horário, porque você pode trabalhar da sua casa, né? Eu trabalho desse jeito. Gente, muitas vezes, naquele dia não tem licitação, se eu quiser ir às 10 horas da manhã para a academia, eu vou às 10 horas da manhã na academia. Se eu precisar de acompanhar um familiar meu no médico, eu consigo me programar e acompanhar um familiar meu no médico. Se eu quiser tirar o dia e almoçar aqui no shopping, eu consigo ir lá, consigo fazer almoço. Então, você tem uma flexibilidade de horários, você consegue se planejar, tá? E o mais importante, quem tem o sonho de trabalhar de casa, quem gosta de trabalhar de casa, eu sei que tem gente que não gosta, mas muita gente acostumou, gosta de trabalhar de casa, e você representar empresas, tá? Como um analista master de licitação autônomo, isso te dá a possibilidade de você trabalhar da sua própria casa, né? Tem coisa melhor, você ficar aí perto dos seus filhos, você ficar perto aí da sua família, você poder fazer a sua própria comida, não precisar ficar dependendo de pedir iFood, de ter que ficar comendo fora, né? Eu dou muito valor para esse tipo de coisa. Então, você pode trabalhar da sua própria casa, tudo isso você consegue fazer. O que você vai precisar? Então, quem está perguntando aí, olha, você precisa ter acesso à internet, você precisa de um computador ou notebook. Por que, Flávia, que eu preciso de um computador ou notebook? Os sistemas, eles estão até se modernizando. Hoje, dá até para participar de uma dispensa eletrônica, né? Eles já estão programando pelo celular. Mas eu não recomendo que você trabalhe pelo celular. Por quê? Porque você vai ter que ter a sua pasta, ter pastas dos clientes, vamos supor que você tem dois, três clientes, tem os documentos dos clientes que a gente tem que montar. Então, é indispensável para executar um trabalho realmente com maestria que você tenha realmente ou pelo menos um computador ou pelo menos um notebook, acesso à internet e o mais importante que é o GPS do analista de licitação, tá? Vitor, consultor, entra nesse primeiro que eu acabei de falar, tá? É o analista master de licitações que representa empresas. Alguns falam, chamam isso de consultoria, tá? Mas para quem realmente quer partir para cima dos 10 mil reais por mês, eu uso analista master de licitações representando empresas, que aí a gente tem como entender que é realmente esse profissional que sabe trabalhar, que tem o conhecimento, que traz resultados para a sua carreira e para os seus clientes, tá bom? A segunda forma de você trabalhar, sua própria empresa. Flávia, eu sempre tive um sonho de abrir um MEI, sempre tive um sonho. Ah, o meu pai já abriu um MEI, a minha esposa já abriu um MEI, eu estou com um MEI aqui na mão, microempreendedor individual, ou uma ME, ou uma EPP, como é que funciona isso daí? Nesse caso, então, você vai ser o seu próprio analista master de licitações. Então, nesse caso, se eu vou participar de uma licitação para vender água mineral, eu tenho uma empresa que vende água mineral, eu ganhei a licitação, eu entrego água mineral e recebo por ela. Então, eu sou o meu próprio analista master de licitação. Isso daqui, nesse caso, aí sim, você precisa ter um CNPJ, porque você vai fornecer diretamente para o governo. Você vai lá, ganhou a licitação, e você vai fornecer para o governo a água mineral que você vai ter que entregar, o computador que você vai ter que entregar, o serviço de ar-condicionado que você vai ter que prestar. Mas é para quem quer ser o seu próprio chefe, quem quer trabalhar com a família, quem quer trabalhar com o amigo. E aqui você consegue escalar facilmente para cima dos 10 mil reais por mês, tá? E a terceira forma é a chamada vaga de emprego. Então, existem, sim, empresas que buscam por profissionais, analistas de licitações, para buscar emprego. Você não precisa ter capital, porque você vai trabalhar para aquela empresa, não precisa abrir empresa, tá? Para quem prefere o CLT, tá? Só que nesse caso aqui, pessoal, nesse último caso, essa daqui é a única exceção de que, quando você vai buscar uma vaga de emprego, você precisa analisar quais são os requisitos que aquela empresa quer para aquela vaga. Então, essa daqui é a única exceção, se alguém for buscar uma vaga de emprego, que aquela vaga pode exigir algum diploma, alguma formação em alguma área. Agora, vamos falar a verdade aqui, e estou sendo bem sincera com você. Essa terceira fase é a mais lenta para você alcançar o patamar de uma lista máster de licitações. Se você realmente está aqui comprometido e se tornar uma lista máster, já quer ter esse resultado. A gente sempre faz aqui uma estatística junto aos nossos alunos, porque eu faço questão de acompanhar o resultado de cada um dos meus alunos, tá? E as estatísticas aqui do aluno que vai lá, participa, assistiu as aulas, aplicou o conteúdo do jeito que eu expliquei, em 30, 60 dias ele já tem os seus primeiros resultados, e muitos deles faturando acima de 10 mil reais por mês. O Carlos, na primeira semana, ele já começou a ganhar a licitação e a cotação. E em 60 dias ele já estava faturando acima de 10 mil reais por mês, tá? Ou seja, depende do seu comprometimento. Então, para quem quer escalar rápido, para quem está com pressa, para quem quer rápido na carreira, as duas primeiras formas são as formas mais rápidas de te levar ao patamar de um analista máster e você faturar acima de 10 mil reais por mês. E a vantagem, pouco importa qual é o seu grau de escolaridade. O que vai fazer a diferença é você realmente aplicar, na prática, o GPS do analista de licitação, tá? Gente, a senha eu vou liberar até o final da aula, continua comigo, continua comigo que a senha eu vou liberar até o final da aula, tá bom? José, eu vou explicar aqui como é que você vai fazer para conseguir clientes, tá? Fica tranquila. E assim, existe, Flávio, uma nova lei de licitações? Sim, existe a nova lei de licitações, tá? E o que traz isso de vantagem para você que souber, agora se posicionar no mercado como analista de licitação? Se você souber agora se posicionar no mercado como analista máster de licitação, veja só, se a gente está hoje num mercado onde as pessoas trabalham totalmente mal estruturadas, com falta de profissionalismo, imagina na nova lei de licitações. Então quem souber agora se posicionar, quem seguir o passo a passo, quem seguir a estratégia aqui do analista de licitação, vai poder pegar o melhor momento, o melhor cenário, o melhor cenário de todos. Porque se o empresário mal sabe participar de licitação, imagina com a nova lei. Aí que entra, nunca foi tão fértil o cenário para o analista máster de licitação, para você que realmente souber agora aproveitar a oportunidade e se posicionar como analista máster de licitação. E o mais importante, na nova lei de licitações, a gente tem ali o fomento que não apenas empresas vão participar de licitações, mas pessoas físicas também. Então o analista máster vai poder representar os seus clientes, sejam clientes pessoas físicas ou jurídicas, empresas ou pessoas físicas. Ah, vai ter uma licitação aqui para um serviço de jardinagem, tem o senhor José aqui, a senhora Cintia aqui, que é jardineiro, que é jardineira, posso representar ele? Ele pode, então vai ter essa possibilidade. E o analista que vai representar a si mesmo, tá? Flávio, eu vou me representar, eu sou o meu analista máster de licitação. Você vai representar a sua própria empresa ou a empresa, ou mesmo você como pessoa física, tá?